Já namorei uma virgem, sei bem como é Vivia chupando o peitinho dessa mulher Era punheta e boquete e eu só sarrando Um dia o clima esquentou, ela veio sentao Se prepara que essa é foda e a novinha gosta a beça Quando o DJ tocar Olha a pica de pica de pica de pica de pica de pica de quatro pa Aê, manda a mão de verdade aqui mesmo Grave BR, PPS Esse cara tá Família de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Aí, manda o nome de verdade aqui mesmo Grave PR, PPS, caralho Já namorei uma virgem, sei bem como é Vivia chupando o peitinho dessa mulher Era punheta e boquete, eu só sarrando Um dia o clima esquentou, ela veio sentar Se prepara que essa é foda e a novinha gosta dessa Quando o DJ tocar Oi Azb, olha pica, de 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 coca Aí, manda um lão de verdade aqui mesmo, grave BR, PBS, caralho Nós catuca na Tcheca, soca, soca na Tcheca Catuca dona Tcheca, catuca dona Tcheca Nós catuca na Tcheca, soca, soca na Tcheca Batuca dona Tcheca, batuca do Brasil Olha, pica de pica de pica de pica de pica de pica de quatro famílias Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Aê, manda along de verdade aqui mesmo Gravi B, B, B e C, caralho